Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. Foi por meio de um ato de caridade que a Santa Casa de Misericórdia se tornou um dos prédios centenários aqui da capital. Hoje, depois de 12 anos sem funcionar, ela precisa dessa mesma caridade. A ação da Justiça quer que a Prefeitura reforme o local. Mas será que lá ainda tem condições de voltar a ser um centro de referência na saúde? Música De cima é possível ter uma noção do abandono. Na parte de baixo, muito mato e lixo. Esta é a situação da Santa Casa de Misericórdia. Fechar a porta umas duas vezes, né? Mas reabriu, depois fechou e não abriu mais, né? E tá aí do jeito que tá. Os bandos acabando. O que acabou com ela foi o vandalismo. Você vê, por exemplo, onde nós estamos sem telhado, o madeirão foi todo retirado, portas, janelas. Quer dizer, houve muitos casos tão grandes que nós perguntamos, cadê as nossas autoridades? 163 anos se passaram desde o surgimento do Hospital da Caridade. Uma das casas de saúde mais importantes da capital, construída a partir de doações de autoridades provinciais. Então, se juntaram uma porção de pessoas em Manaus, fazendo doações. E essas doações terminaram inicialmente para a construção da Santa Casa, no dia de Nossa Senhora Aparecida. 12 de outubro de 1872. Estavam prontas as bases para iniciar a construção da Santa Casa. Hoje, a realidade do Hospital Centenário é bem diferente. A Santa Casa de Misericórdia é um patrimônio tombado pela Prefeitura de Manaus. Desativado há quase 12 anos, o hospital, que em 1856 começava a receber índios e detentos aqui de Manaus, virou abrigo para moradores de rua e usuários de droga. Sem falar que a estrutura do hospital histórico está quase toda deteriorada. Nossa equipe flagrou dois homens tentando levar o que sobrou do telhado da Santa Casa. O pior, não tem policiamento para impedir os saques. A Santa Casa está destruída completamente. Não tem nada que preste. Só não levaram as paredes porque não pode carregar. Até local de desova, a unidade de saúde mais antiga da capital se tornou. Dois corpos e um alçado humana já foram encontrados por aqui. Em 2014, o prédio foi desapropriado pelo Estado. E a determinação judicial da última segunda-feira, que obriga a Prefeitura de Manaus a restaurar a Santa Casa de Misericórdia, reacendeu a esperança do hospital voltar a funcionar. Mas o problema é bem mais burocrático e demorado. Uma vez que o município tombou o edifício, dado o relevante caráter histórico para a nossa sociedade daquele recinto, ele tem a responsabilidade, ainda que subsidiária, de prover as obras de conservação e preservação dele. A Prefeitura de Manaus ainda não foi identificada da decisão da segunda vara da Fazenda Municipal. Mas em meio a todas essas incertezas, qual seria a melhor opção para a Santa Casa? A proposta mais viável do ponto de vista econômico e operacional para a Santa Casa seria a instalação de uma unidade básica de saúde, de responsabilidade, claro, do município, já que contempla a atenção básica. E a proposta, dado o tamanho do prédio, que é de 11 mil metros quadrados, além da UBS, seria do seu regimento de um centro especializado em reabilitação, sobretudo da reabilitação motora, para atingir todas as vítimas de acidentes de trânsito. Quem conhece o hospital por dentro e por fora não acredita que a Santa Casa volte a salvar vidas. É preciso um esforço muito grande para torná-la uma estrutura atuante outra vez na cidade. Triste, mas real. A história da casa, que num passado era da misericórdia, hoje clama por socorro. E um curso para moradores da Zona Oeste da capital ensina um pouco das noções básicas da construção civil. A iniciativa é da Universidade Estadual do Amazonas. A turma do curso Práticas Recomendadas para Execução de Casas Populares de Alvenaria, utilizando mão de obra da comunidade, é formada por 25 alunos, sendo militares do Exército e moradores da Zona Oeste. O projeto é uma transferência de conhecimento para a comunidade, para que ela possa fazer a moradia popular, sair do aluguel, utilizando a própria mão de obra da comunidade. Essa é a segunda turma em formação. De acordo com os coordenadores, as comunidades procuram ampliar as atividades em outros bairros. Se a comunidade estiver interessada, nós lá estaremos presentes com a ajuda da Universidade e fazendo essa transferência de conhecimento. Outras comunidades podem nos procurar e nós vamos ver a viabilidade de realizar o curso. O que chama a atenção logo de cara é a presença de mulheres na equipe. A curiosidade de querer aprender como é que funciona cada passo para construir ou reformar. E devido também aos problemas que tem em casa, para a reforma, essas coisas, terminar a obra, então eu mesma decidi fazer. Até para quem já tem prática, como este pedreiro, o aprendizado é válido. Eu li fazer esse curso para me especializar mais na área da construção civil, porque vamos fazer serviço particular na casa das pessoas e a gente tem coisas que não sabem. Então aqui a gente está aprendendo muito a como fazer um orçamento, como ter aproveito do material, não estragar muito o material. O curso vai até o dia 25 de julho, formando novos conhecedores da construção civil. E o Instituto Caminhando com Deus da Zona Norte, aqui de Manaus, atende crianças e jovens carentes. Há 16 anos, o projeto resgata a cidadania por meio da educação e do esporte. Um olhar atento de quem tem vontade de aprender e um dia ajudar a fazer a diferença. Eu ia ser médica. Ser médica? É. Por que você tem sonho de ser médica? Porque eu posso ajudar outras pessoas. O sonho continua e ele se mantém vivo graças a este homem, o fundador do Instituto. Eu fui vendedor de várias coisas, vi de picolé, vi de din-din, vi de pô. Então a gente nasceu com isso, passamos dificuldades. E hoje a gente vê as nossas crianças enfrentando as mesmas lutas. Alguns pais não têm condições de manter, então a gente traz para a nossa família e aqui a gente tenta ajudar na medida do possível. O projeto atende cerca de 100 pessoas, entre crianças e jovens carentes. Mas manter isso aqui é uma tarefa bem complicada. A casa onde o Instituto funciona é simples. E a dificuldade para manter o projeto, grande. Esta aqui é a sala de informática. Desde março, todos os computadores queimaram depois de um curto-circuito. E muitos equipamentos estão até bem danificados. Ver o local assim, sem utilidade, deixa o seu Diucélio preocupado. Perdemos 15 computadores. Nós já mandamos o ofício para a Sedu, que ela disse que não tinha para nos ceder. Mandamos para a Semédia, a Semédia disse que não tinha para nos ceder. E nós estamos aqui de mãos atadas com nossos alunos sem poder fazer as suas aulas. Para sustentar o projeto, são necessários 5 mil reais por mês. O recurso vem de ações do próprio projeto e de apoio de outras instituições e de empresários. Aqui ninguém tem dúvida. A educação faz a diferença na vida dessas pessoas. E na verdade, o resultado já tem aparecido. O que você já aprendeu aqui que lhe ajudou na escola? Em quais disciplinas? Matemática, ciência, geografia, ensino religioso e artes. As crianças sentem prazer em vir para cá. Eu aprendo mais coisas. O que você já aprendeu? Como separar sílaba. Os professores voluntários são parte importante no aprendizado delas. Pessoas que se esforçam para transformar o mundo em um lugar melhor. Na escola, não dá pra professora ficar de cadeira em cadeira ensinando coisa que eu faço aqui. E as crianças, eu vejo o sorriso delas que cada vez elas estão melhor. E elas gostam de vir para cá. Raidiel é a filha do seu Dilcelio. Ela aprendeu com o pai a ajudar o próximo. Eu já vi gente, pais mesmo, vindo aqui dizendo, olha, obrigado. Meu filho me olhou na escola. Veio até recadinho, bilhetinho do professor dizendo que melhorou, que queria saber o que aconteceu. Além das aulas de reforço, tem também de violão e de artes marciais. Elas são à noite. O esporte resgata valores e dá oportunidades. Foi assim com o João Paulo. O jovem foi resgatado pelo Instituto. Hoje, aos 18 anos, a vida dele é bem diferente. Depois que eu comecei o jiu-jitsu até, minha mãe se alegra muito de ter melhorado como filha. O Instituto tem 16 anos. E lembra do seu Dilcelio, o responsável por tudo isso aqui? Pois é. O sonho dele é ver o projeto crescer, se expandir e alimentar de esperança mais olhares como este. A segunda edição do Boletim Tempo, manhã, termina aqui. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.